O entendimento arquivístico requer a construção de uma ordem informacional que pressupõe profissionais especializados em infraestrutura, material, conhecimento, técnico, científico e gerenciamento. Adequados em todos esses recursos, a ordem informacional expressa na organização de arquivo setorial um conjunto de ativos em uma instituição de serviços arquivísticos. Demanda de um ordem legal do ponto de vista da execução de políticas públicas para os arquivos ou eficácia em uma tabela de temporalidade. Uma legislação arquivista é imprescindível. Se a construção de um marco legal arquivístico para um país exige novos esforços por parte do Estado e da sociedade, a sua implementação não é menos complexa. Essa esfera de preocupações insere nessa reflexão que não tem estratégias e possibilidades inerentes a de ser um político. Por parte das autoridades arquivistas, funcionando com outros autores sociais, se garante na aplicabilidade de uma legislação arquivística. Jean Garcia considera que a legislação arquivística é um conjunto de direitos que não martizam os controles das políticas e arquivísticas em um país. A ideia é que a legislação arquivista normaliza e controle as políticas públicas no campo de arquivo, sinaliza equivocadamente a perspectiva de seus territórios no mínimo paralelos. Políticas públicas são investidas em um território de vivências e tentativas de convergências. Podem e devem ser banalizadas pela lei, mas não são integramente controladas naquilo que constitui a dinâmica própria do jogo político democrático. São tais processos políticos que ocasionam frequentemente a emergência de novas alternativas legais. Muitas saltadas com o caráter regentor, a legislação arquivística tende a ser considerada o marco zero de uma nova arquivística e a compreensão de tal perspectiva para a legislação adequada, concebida que pode ser poderosa e instrumentos a favor da questão, ou de preservação dos arquivos. No entanto, o marco legal só provoca impactos arquivísticos quando vai além de uma declaração de princípios e conceitos bem estruturados. Amparado nas redefinições institucionais oportunas e promissoras, o desafio maior para as instituições arquivísticas e seus profissionais é a sociedade da construção cotidiana da luta do fazer arquivístico. Ao contrário disso, pode se redundar num inferno de boas intenções, cujo epistêpto é uma legislação tornada letra morta. A legislação arquivística lançaram seus mantos sobre os fundamentos para a definição e implementação de políticas públicas em um campo de arquivos. A viabilidade dessa legislação torna-se comprometida, se não, simultaneamente é um instrumento de objeto de uma política arquivística, como assinala o Tourette, na resistência da lei, não garante a sua aplicação. A legislação não pode ser confundida com ação qualquer.